Durante a sessão de hoje aqui na Câmara Legislativa, a Edil fez algumas indicações. Isso, Vanessa, eu fiz indicação com a prefeita mandando uma ambulância nos final de semana, meio de semana, nos campeonatos para as portas. Eu não guardo algum oxupá, então a ambulância me disse para isso. Eu peço que ele olhava um carinho para essas pessoas jogadoras, para as pessoas que participam do campeonato para as portas. E a outra, mais uma vez, eu não quebro a bola perto do Paria, perto do Rosoleta. O pessoal, o mandador está dignado, os caras estão passando em alta velocidade na madrugada. Então eu peço que ele está mandando para o mais rápido possível.